Música Bom dia Ipu, bom dia a todos os turistas da nossa região, Serra da Ibiapaba em geral, que nos procuram diariamente para ter maiores informações do nosso Parque da Bica. Dizer da importância dessa primeira etapa ser concluída, nosso calçadão, com os bancos e todas as lixeiras que fazem parte da primeira etapa do Parque da Bica. O calçadão se estende desde o início da APA da Bica até o restaurante Bica Parque. Serão colocadas toda a iluminação de LED para o turista poder usufruir do nosso restaurante à noite. Música Estamos na parte superior. Do restaurante da Bica, onde está sendo construído do lado direito do vídeo, essa fundação importantíssima, que não tinha na verdade, onde vai ser construído os quiosques do centro de artesanato do município. Nosso objetivo maior dessa obra é valorizar a cultura do nosso município. Aqui nós estamos mostrando o auditório que está sendo construído no Parque da Bica. Auditório esse que vai ter o intuito maior de gerar cursos ao turismo da Serra da Ibiapaba no todo, que tem tido esse destaque, porque não falar nacionalmente. E não esquecer de frisar o estacionamento, que foi todo ampliado, todo no podotátil, parte lateral esquerda concluído, do lado direito o auditório completamente sendo construído do zero. e dizer a importância de estar gerando emprego e renda para o nosso município. Podemos ver muita gente trabalhando nessa obra, que temos aí um compromisso com a população e o turismo da região e entregar breve à população impuente. Nós estamos no Mirante, parte superior da nossa tão querida Bica de Ipú, onde vai ser construído um grande restaurante popular para atender melhor os nossos turistas da região e do nosso município. Queria dizer da importância do apoio da população impuense, dos nossos irmãos impuense, e ter mais um pouco de paciência com essa obra. E queria agradecer os turistas que diariamente ligam, perguntando sobre essa tão sonhada reforma de revitalização do Parque da Bica. Queria agradecer a todos. Muito obrigado.